Qual era uma necessidade da minha turma? Porque eu falei, né, no outro... Lá no YouTube eu já tinha falado que eu trabalho em turno integral. Tô no único, na verdade. Essa é a expressão aqui. Então, as crianças ficam na escola, né, de 7h30 às 2h30. E a minha turma, ela veio da educação infantil da escola. E eles tinham o hábito de dormir após o almoço. Então, deu na primeira semana, bela, pomposa, subindo com as crianças. Todos abaixaram a cabeça e fecharam os olhos. E eu, com o planejamento de fazer, de acontecer, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Não, vocês não podem dormir, vocês estão no primeiro ano. Espera aí, vamos levantar, vamos acordar. Vamos fazer... Cissa, até eu entender que a minha turma precisava do momento de descanso após o almoço, eu lutava com eles e eles ficavam inquietos, eles ficavam agitados, eles... Entendeu? Compreender essa criança que tá chegando, respeitar essa criança que tá chegando, é fundamental pra que o seu planejamento dê certo. Então, quando eu entendi... Ah, então tá bom. A necessidade dessa turma aqui é dar um cochilo depois da hora do almoço, beleza. Eu colocava uma atividade mais calma, eu colocava um tempo de TV, eu colocava brinquedos na mesa pra eles. Era uma coisa bem mais calma. Não adiantava eu tacar conteúdo, pegar um texto, trabalhar com palavra solta, porque eles não iam render. Então, assim, é a necessidade de cada turma. Quando chegou no segundo ano, eles já não tinham mais essa necessidade. Mas uma coisa que os meus alunos fazem até hoje, e eu valorizo demais, é o brincar. Eles brincam o tempo inteiro, seja no dia da brincadeira, que é a sexta-feira, seja no final da aula, sobrou aquela meia horinha, a gente coloca pra brincar. A gente tem combinados, né? Que se a gente conseguir fazer a agenda do dia, eles estão liberados pra brincar depois do lanche. Mas esse brincar, a criança tem necessidade disso. A gente não pode querer que a criança fique sentada o dia inteiro, porque eu acho que não funciona. Eu não sei.